Fala, fala mas fazem pior Não és perfeito no teu interior Fala, fala mas fazem pior Tenho outro tipo de valor Falam muito, dizem pouco Falam muito, não fazem nada A vida deles é invejada dos outros Falam, falam, sentagens pra nada Falam muito, pensam pouco Ou nem sabem do que é que falam Por isso aquilo que pensam os outros São coisas que nem se queimam a bala Seu sonho é essencial O que é que pretende? Não interessa a minha opinião Mas sim o que sente Mantenha-me firme, não deixe que vençam O que os outros pensam não me muda Eu mudo o que os outros pensam Antes era fácil conseguir me afetar Mas agora já não sou a mesma miúda Quanto mais houver gente a falar Mais me dá vontade de ir à luta Vocês devem se andar a chá O que pensam de mim não me muda Tanta gente pronta a criticar Mas na hora de ajudar, quem que ajuda? Falam, falam mas fazem pior Não és perfeito no teu interior Falam, falam mas fazem pior Tenham outro tipo de valor 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 Obrigado.